Na quinta-feira, dia 5 de março, em Pimenta Bueno, será realizado no CDL da cidade o curso IRPF, onde o tema é abordagem do iniciante ao avançado, foco nas principais armadilhas, bem como sua orientação tributária. O contador Romulo Oboquerque será o palestrante. O curso terá início das 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 18 horas, com o custo simbólico de R$ 50. No total, serão 8 horas de curso, lembrando que também será realizado mesmo nas cidades de Porto Velho, Ariquemes, Giparaná e Vilhena. Mais informações é só acessar o site crcro.org.br. Conversamos com o doutor Adolfo César, delegado do CRC de Pimenta Bueno. Ele conta mais sobre este curso. Esse curso está sendo promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade e é o curso sobre o Imposto de Renda à Pessoa Física. Então, o objetivo é capacitar os contadores, acadêmicos na área e empresários ou pessoas em geral que queiram adquirir mais conhecimento sobre o Imposto de Renda de Pessoa Física, que o prazo para a entrega do ajuste com o leão é até o dia 30 de abril. Apenas moradores de Pimenta Bueno poderão fazer? Pimenta Bueno e toda a região. Inclusive, nós temos já mais de 80 pessoas inscritas no curso e ainda há poucas vagas, mas umas 20 vagas ainda em aberto para ser feita a inscrição. Como pode ser feita essas inscrições? A inscrição é feita pelo site do CRC, www.crc.ro.org.br. A pessoa entra lá, preenche sua ficha de inscrição, tem um custo, é R$ 50,00, é um valor simbólico pelo curso, que são 8 horas de curso e a pessoa quita o seu boleto e automaticamente ela vai receber todo o material do curso por e-mail. Tem até amanhã para fazer a inscrição, o último prazo é dia 4. Faça o seu convite para toda a população que está nos assistindo a vir fazer esse curso. Nós queremos convidar toda a população, acadêmicos, empresários que queiram enriquecer o seu conhecimento. É um curso de 8 horas, está entrando no site do CRC, fazendo a sua inscrição e participando conosco ali no CDL. É uma parceria CDL de Pimenta Bueno e Conselho Regional de Contabilidade. E essa parceria tem dado certo, CDL e CRC. Então nós convidamos toda a comunidade e as pessoas que têm interesse em se capacitar na área contábil, na área de Imposto de Renda à Pessoa Física. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho